A lua em Caraguatatuba, noite do dia 27 de abril. Tem alguém cantando ali. Não vai aparecer muita coisa, mas refletindo no mar. Vamos fazer uma sessão de fotos. Muito doida. E aqui onde estamos? No caso do Bruna ali. Bruna ali, eu mostro a sua. Valeu. Tchau, lua. Reflita.